Adonio Vá, tendo piedade de mim Vem! Boa! Um balão! Ai! Foda-se! Foi com um pouco a fute! Gostei! Desculpa! Vá! Vamo! Vamo! Vá, Abel! Lá! Tá, tá! Não, caralho! Vá! Vá, com um pouco a fute! Obrigado! Vá, com um pouco a fute! Vá! Vá! Vá, com um pouco a fute! Vá! Tá me referindo também! Ah! Ah! Vá! 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 Estou forte! Porra! Opa! Porra! Está tudo a dormir na despedida Opa! Opa! Vem aí! Sai, sai, sai! Chico! Sai! Opa! 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 Tem dois aqui! Tem dois aqui! Tem dois aqui! Vai! Fede, mata! Fede! Fede! Obrigado. 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 ... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.